Bom, basicamente, a ideia do vídeo é o seguinte O Maurício e o Paulo Tem VIP lá na Rede Sky É um VIP que com seus 300 contos E por algum motivo ele comprou Não entendo, mas ele comprou Olha uma velha de NPC ali atrás, vamos explorar lá enquanto eu vou falando E daí, eu tive a seguinte ideia Já que o Maurício tá na escola e não tá comigo e com o Paulo gravando Por que a gente não vai lá E dá conta dele pra alguém? Caguei, mano Caguei Paulo, você liga pros sentimentos do Maurício? Não Villager, você liga pros sentimentos do Maurício? Então, beleza Então, vamos entrar aqui, ó, Paulo, Paulo É que você não tá vendo a minha tela Mas o Maurício largou a conta dele logada pra mim Tô na conta do Maurício agora, galera Então, vamos aqui adicionar o servidor Obrigado, Paulo Obrigado, Paulo Cara, deixa eu tampar aqui a senha de momento, né, galera Calma aí Mudança de planos A gente não tem a conta do Maurício Então, a gente vai fazer com a conta do Paulo Vai com o pau Maurício E vamos vendo o que vai dar Paulo Eu vou entrar na minha conta do servidor Entra você com a sua Vamos fazer amizade com alguém Yeah, é isso, man E depois a gente vai culpar o Maurício Bora, vai ser melhor, man E dá o like aí Opa, o que que é isso? X Ah, eu não tenho emote do BabyMod Tá Dá o like aí Sai da bosta dela Se inscreve no canal E bora Ô, Paulo Que pet que é esse, mano? Eu quero um pet legal também É caro O gorila Ai, ai, a mãe do pau aqui, galera Alessandra, né Mó safada, né FDB Mota o arreio Tá, tá, tá Foco, foco, foco Entrem na minha Parte Esse lobby É o acéfalo Para de xingar o bocó Tá Aqui é o macaco Para Galera, a gente vai te mostrar as pessoas pra parte aqui Vamos ver no que vai dar Tá Acho que tem pessoas suficientes, né Barra Parte Info Tá bom Nossa, esse servidor não tem mais ninguém, né Hoje em dia Antigamente falavam num lobby lotado, né Quem quer um VIP Imperador Ó, ó Todo mundo quer Todo mundo quer Beleza A gente pode chamar eles pra cá Ou pode fazer desafios pra eles, Paulo Vamos chamar cá Peraí, peraí Vocês têm Discord Eu vou chamar dois pro Discord E aí a gente vai trazer pra cá Ó, calma aí E aí, e aí E aí, galera Oi, oi Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Menino Eu não acredito Não acredito Não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade Isso que eu escutei agora Vocês querem o VIP Imperador? Pra um só Quero Sim, sim Eu Tá, é o seguinte É o seguinte Calma, calma, calma Vocês vão fazer uma coisa entre vocês Vai ser uma coisa muito louca E o melhor vai ganhar o VIP Todo mundo tá disposto? Tá bom Eu vou passar um servidor aqui Pra todo mundo entrar, tá bom? Tá Fica aqui todo mundo Não sai daqui Fica aqui todo mundo Vai funcionar assim A gente vai fazer alguns desafios E sempre quem for O vencedor Vai poder escolher outra pessoa Pra ser quicada, tá bom? Tá Saiam daqui E o primeiro a fazer uma espada de pedra Grita o Nicky pra mim da TP Rápido Valendo Valendo Pode matar os outros se quiser Primeiro que fizer uma espada de pedra Vida no chat Manda um ponto Eu não consigo falar Eu fico impressionado Os Ents, o Biel e o SK Já fizeram Nossa, eita Tendo rápido Conquistas, conquistas Ó o zumbi atacando o Biel Já vai Não, Biel Já dá tempo Não, ninguém fez ainda Ele tem que mandar um ponto no chat Quando fizeram Fiz, 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 fiz Calma, deixa eu ver se o Jocado O Jocado foi o primeiro a fazer Ele avisou ali no chat primeiro Jocado, Jocado, Jocado Fala na call Fala na call Tá Você vai escolher uma pessoa pra ser quicada Você pode fazer algum desafio pra ele, sei lá Ou só quicar aleatoriamente Mas escolhe um Tá, peraí Eu vou fazer o Nicky Tá, mas seja rápido Vai, 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 vai Qual que é o Nicky dele? O Nicky X-Mujo X-Mujo Últimas palavras Tchau Próximo desafio O primeiro a fazer esse Parkoura que ganha Ah, peraí Pode se matar, pode se matar Mas era assim mesmo Jocado ganhou de novo Não, não ganhou não, ele caiu É, o Zentos ganhou, Zentos ganhou Zentos, escolhe um pra que carro Vamo pra que Ah, quem tá não? Eu não tô vendo o Nicky do Nicky Aperta a tab, bamba O... 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 O Ipaulo O Ipaulo não pode O Ipaulo não pode O Sam Giguezinho Tá bom Giguezinho, últimas palavras Não sei, não sei, últimas palavras Pessoal Tá sobrando pouca pessoa E todo mundo aqui Tá competindo pra ganhar o VIP Imperador Num negócio lá que custa um bilhão de reais Então é por isso mesmo que você tem que se esforçar pra ganhar dele, não é? Pessoal Spliff, valendo Vocês quebram os blocos com um hit, vai Último que fica Sobrou o Biel E o ISK que tá na ilha Resetor, resetor Pfff Tarra Biel Biel Derruba quem que você quer que saia Ah, não, 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 peraí Ah, 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 ah Lio, Cado, Lio, Cado Lltimas palavras Não tem um não, mano Não? É isso, viu, Cado Ó, é o seguinte Pessoal Vocês sabem como funciona esse minigame, né? Não Se alguém de vocês dois ganhar Três milhão É só quanto a de lendário? Não Tá, vou puxar todo mundo Se eu piso no bloco Ele cai, entendeu? Olha lá, ó Sim Tá, Paulo, para de que ele fala Eu tô com medo, velho E esse cara Cê acha que cê vai ganhar E por que você acha que cê vai ganhar? Eu vou ganhar E eu já sei porquê Porque os dois é bom Tá bom, tá bom, tá bom Biel, você Eu vou ganhar porque eu uso muito o kit do banal E como... Tu pode ir pá Zeno, por que você acha que cê vai ganhar? É Eu vou ganhar porque... Sei lá Valeu Vai, corre, corre, sem parar Zeno, tu já foi Tem uns bloco que tá sem bagulho, mano Deixa que cê tá... Eu vou dar mais uma vida pro Zento Porque eu ferrei com ele Eu batei pei Zento, velho Vai, se joga, Zento, só rápido Quem cê acha que vai ganhar? Eu Eu Zento, você que já morreu mesmo Quem cê acha que vai ganhar, Zento? Quem cê acha que vai ganhar? O Biel O Biel, cê acha que o Biel vai ganhar? Aí Caiu Jogou os lugares que tinha Slave, mas não tinha bloco Cadê? Deixa eu chamar Então, eu vou fazer de novo, faz de novo Não Não, é Não tem regras aqui, os jogos não tem regras É da mãe É tipo jogos mortais Tá bom E SK? Cole Não, 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 melhor Tu vai falar um número de 1 a 2 1 ou 2 Eu já escolhi, já escrevi aqui, então não vai ter trapasta Vitor, pode dar zoom Manda no chat o número que você escolher 1 ou 2 Zento Zento Últimas palavras Foi na sorte Últimas palavras, Zento Eu sou um merda Pera, todo mundo tio, todo mundo tio, deixa o Zento falar Zento Eu sou um merda na minha vida Agora, tá na hora do desafio final MLG? Uh, gostei, gostei Mas aí vai ter, tipo assim, se os dois morrerem, vai ter empate? Não, os dois perdem Gostei Estão prontos? Uhum Não ligo, bora Não Não Ah, peraí Já foi Ah, foi Biel Uhum Música de comemoração Tá, tá Quem você quer que caia, por quê? Eu quero ficar o Isaac porque eu quero ganhar mais um imperador de graça Isaac, última palavras Eu ganhei, meu Deus Isaac P*** Agora, você vai ganhar a conta do Paulo com VIP, os kits, o cash, o negócio e tudo Se eu posso dar um conselho de amigo Faz a conta dele ser banida, mano, ele vai ficar bravo Ela é a minha dica, mano Tá, vem cá Daqui a pouco o Paulo vai passar a conta e falar os bagulhos com você Mas vem cá, se despede do vídeo comigo Vem cá Como que você achou que foi a sua batalha? Qual que foi a sua maior dificuldade? Foi Eu comi com de forma Boa E o que você fez pra conseguir ganhar? Comi com de forma também Ah E você acha que quem viu o vídeo até aqui tem que comentar? Hashtag de pão de forma E quantos likes o vídeo tem que chegar? Cinco mil Caralho Tá bom Pra mais vídeos assim, dá um like É isso, mano Dá um like aí Olá Opa